Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o vídeo nosso é aquele chute chapado do Felipe Coutinho, cara, que ele dá aquele corte e bate tirando o goleiro, faz um golaço, cara. Vou dar altas dicas pra vocês aí, pra vocês poderem bater daquela forma, hein, beleza? Antes, me siga aqui no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, ativa as notificações aí, clica no sininho, tá certo? E deixa aquele like pesadão que ajuda muita gente aí, beleza? Bora pro vídeo, vamos lá! Galera, então vamos lá pras dicas desse chute do Coutinho aí, tá certo? Primeira coisa que eu falo pra vocês, fiquem de lado pra bola, você nunca vai ficar de frente aqui pro gol, ó. Botar lá, então você não vai ficar aqui de frente, você vai ficar de lado, cara. Entendeu? Pra você chegar aqui, na hora que você for fazer a batida, ele gosta muito de cruzar a perna, né, bate cruzando a perna, entendeu? Então o primeiro ponto que eu falo pra vocês é posicionar aqui do lado, ok? Segundo, quando você chegar na bola, que você for fazer a batida, você não inclina o corpo pra trás, certo? Ele, o que que ele faz? Na hora que ele chega na bola, ele coloca o corpo pra frente, ele joga o corpo pra frente, justamente pra ele pegar mais firme na bola. Então não faça aquela inclinação, como se fosse bater de chapa mesmo. Ele pega de chapa, mas ele não faz aquela rosca, certo? Igual a gente vai bater com efeito, a gente só abre a perna aqui, né? Ele bate cruzando a perna, ele chega, cruza a perna, justamente pra bola já sair aquele canudo mesmo, né? Como se fosse com o peito do pé aqui, ó, mas batendo com a chapa do pé, pra essa bola fazer a curva e entrar lá no cantinho. Qual parte que a gente vai usar do pé? A gente vai usar a parte, esta aqui, ó, do pé, certo? Essa parte aqui do pé, ok? Pra bater e fazer essa curva. E agora na bola, onde é que nós vamos tocar na bola? Na bola nós vamos bater aqui, ó, certo? Pra fazer isso. Geralmente ele bate mais na bola pra jogar ela daquele lado lá, certo? Então no caso do meu lado direito aqui, certo? Mas ele também, ele bate virando a ponta do pé, na hora que chega na bola ele vira a ponta do pé, trazendo a bola pra cá, entendeu? Então você pode fazer essas duas variações, experimentar essas duas. Batendo, aberto, cruzando pra jogar lá, certo? E batendo, virando a ponta do pé, pra você jogar de cá, certo? Essa batida na bola tem que caprichar bastante mesmo na hora de bater nessa bola. Por quê? Porque o pé, ele não vai entrar fazendo aquela rosca, né? Não vai entrar fazendo assim, ó. Quando a gente bate de chapa, pra eu botar aquela curvona na bola. Agora, com a batida do Felipe Coutinho, então o seu pé vai entrar aqui, ó, assim, ó. Pra cruzar a perna aqui, ó, certo? E você colocar esse efeito na bola, a bola fazer a curva e sair com bastante potência no gol, certo? Então é muito importante você fazer essa batida cruzando a perna. E lembrar, não vai colocar só a rosca. Você tem que colocar essa rosca e entrar cruzando a perna, pra que essa bola faça a curva e entra lá no canto, beleza? A gente vai fazer uns exemplos aqui, pra você poder ver direitinho essa batida na bola, tá certo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu Luizão, obrigadão você ter vindo, cara. Galera, treina bastante essa batida aí, tenho certeza que vocês vão arrebentar aí. Basta treinar mesmo que você vai meter golaço aí, igual o Felipe Coutinho. Falou? É nóis, tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.